Bom dia minha gente, hoje é sexta-feira, hoje é o dia que fez o Senhor, devemos se alegrar e agradecer a Ele, porque Ele é bom e infinito a Sua Misericórdia. Olha como é que está aí a rua, aqui da leste-oeste, toda enfeitada aí, né, para colocar maçã que vai haver no próximo mês, aqui em Moçoró. E aqui nós temos festa, a festa do Senhor, é hoje, é hoje meus queridos. Olha aqui, hoje é a abertura do sétimo aniversário do Congresso dos Senhores, aqui em Moçoró, Rio Grande do Norte. Os palestrantes aí, pastor Miranda, pastor Presidente, pastor Aline de Campina Grande, Tiago Rosas e Janaína Rosa, também de Campina Grande, né. Está aí, os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus, provérbios 15 e 3, começa hoje a programação até o sábado, 24 a 25 de maio, né, no tempo sério aqui em Moçoró. Está aí, você é o nosso convidado especial para estar aqui conosco, venha participar desse grande evento, dessa abençoada programação. Tchau, tchau.